Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que foi? Tu me deu um tiro. Mas nem dói. Pode dar um em mim? Pode dar, não vai. E esse jogo é sobre o que? András. E Vitor, você comeu hoje? Não. O que você quer comer agora? Pizza. Ele empurra, ele empurra, ele empurra. Pizza. Pizza? Que é o que? Pizza, porque é pizza. Oi? Por que? Pizza com o que você quer? Calabresa aqui. Calabresa não é aqui. Fala galera, graças a Deus eu tenho meu alimento aí. Fiz meu franguinho, meu arroz. Mas não é sempre que... Não são todas as pessoas que tem a mesma condição que a gente. Muitas vezes você não dá valor ao simples frango que você tá comendo. Ou ao simples frango que sua mãe faz aí com o maior amor e carinho né velho. E você acaba brigando por coisas supérfluas. Sendo que o principal, a essência, tá nas coisas simples. Tipo um frango, aquele arroz da sua mãe, aquele feijãozinho velho. Que muitas pessoas queriam ter oportunidade de comer, mas não tem velho. E isso aqui estamos falando de São Paulo né. Estamos falando de pessoas civilizadas. E o que acontece né. Acho que a mãe dele fez hora extra, tá trabalhando até de tarde hoje. Inclusive no sábado, no feriado né. Acho que é pra ganhar mais, eu não entendi muito bem. E nós vamos correr atrás das comidas, de alguma coisa pra eles comerem. Não tenho arroz e não tenho frango pra eles. O frango tá congelado né. Nossa minha rinite. Eu não sei, provavelmente... Vou correr atrás de comprar alguma coisa pra eles comerem aí. E tava pensando em levar eles num restaurante, não sei. Vou ver se tem algum restaurante que já é sábado, já tá tarde. Vou comer aqui rapidão e vou correr a fazer escorre pra eles aqui. Bora dar um jet, sabadão à noite. Os moleque... Poderia tá com as minas, a gata, pá. Tomaram banho seus velhos? Sim. Deixa eu ver, vamos ver. Tá aprovado. Teninho. Beto é feio, mas tá aprovado também. E a Zé tá limpa aqui ó. Tá limpa aí ó. Deixa eu ver sua unha. A minha tá grande aí. Deixa eu ver. E a sua? Normal. Normal? Filha da puta. Partiu comer? Tá com fome? Tá aqui, né? Eu tô. Eu deixei a chefe na moto. Tem que ligar a moto. Vai comer do que, Vitor? Eu quero tapioca de Kinder Ovo. Ah, e você, pai? Qualquer um. E você, pai? Sei lá. Partiu ver lá, sei lá. Preferir tapioca ou lanche? Lanche é o lanche. Lanche? E você? Tapioca? Qual que você pediu, pai? Dallas? É. E aí, pai, o que que vem nesse Dallas aí? Dallas é o pão, hambúrguer, cheddar, bacon, cebola, manteiga e bão frito. Vem batata frita também? Se pedir, vai junto. Quer batata não? Eu quero. Caralho, velho. Não faz isso não. Manda batata pra nós também? Demorou, batata grande. Isso aí. Não colocou o nome da hamburgaria não? Da hamburgaria? Então, é que tá na parede, tá ligado? Ah. É Lone Burger, parado? Lone Burger. É isso aí, galera. Em frente ao tapioca, aí os caras montaram o Lone Burger aí. E você vai pegar o hamburgão mesmo? Caralho, você leva pra nós lá? Demorou. Isso aí, velho. Você partiu, vamos no tapioca. É, nice. Tapioca do que, Beto? Sei. Quer ver o menu? Sim. Sabe ler? Sei. Então tá bom. Você vai querer do que, a primeira? Eu quero de Quinderon. Mas já começa o Quinderon já? Sim. Beleza. Vai querer qual? É de uma tapioca pra dar entrada. Qualquer um? Qualquer um. E eu vou ler. Tem isso também, pai? É Itabona, pô, famosa. Caralho, pô. Tem um boi no sarau. 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 Pra mim é uma de carne seca com... Tato peri. Tato peri. De lei. De lei. Coisa daquela de Quinderon. Caralho, moleque hoje. Já comer só uma, né Beto? O quê? Já comer uma só? Caralho, velho. Vai dar preju hoje. Tá lascado. Tá lascado com os meninos. E Beto, você falou pra nós que todo mundo só só tem celular, velho? É, por quê? Não. Você não tem? Você fica meio chateado, pá? Triste. Por quê? Não tem? Você queria ter? Pra todo mundo, quantas pessoas tem na sala? Acho que 38. 38. 38 pessoas sem celular. Não, não. Não tem 40. Caralho, moleque hoje tem celular com 10 anos, velho. 13 anos já tem celular, velho. Na época, sei lá, meu primeiro celular tinha 20 anos. Sei lá, com a fita, mano. A sua sala também, Vitor? Por quê? Tem todo mundo sem celular? Não, alguns não tem, velho. Tá muito bom, velho. A sua sala todo mundo tem, velho. Sim, por quê? Ah, muito bom. Por quê? Não. Como você não deu nenhum feliz aniversário pro seu irmão, velho? O que dia foi seu aniversário? 30 demais. Agora? Você nem avisou ninguém aí? Galera do canal? O que ele quer saber? Hã? O que ele quer saber? Todo mundo aí que te assiste. Vou mandar presente pra você aí na caixa postal. Você ganhou quantos presentes? Nenhum. Porra, velho. Você não deu nenhum limão pro seu irmão, velho. Limão? Pô, limão. Pé de irmão tem vários, ó. Caralho, essa veio caprichada, hein, velho. Não sei. Vai ter que esperar, Vitor? Não. Olha o presente do aniversário dele, sabia, pai? Que aniversário de quem é hoje? Não. Dia 31 aí. O Beto não deu nem um feliz aniversário pra ele. Pé de irmão. Pé de irmão. Um feliz aniversário pro meu irmão. Nem isso ele deu. Você não deu pra ser irmão não, Beto? Não. O que você não deu pra ser aniversário pra ele, mano? Calma aí que nós vai bater a foto. Caralho, aniversário de irmão não esquece não, mano. Eu tô com meu irmão. De novo papel. De novo papel. De novo papel você tem que fazer festa, mano. Festa? E hoje, pai? Tá meio devagar aí? Tá tranquilo? Hoje tá mais de boa. Hoje é aniversário do meu irmão. Tá meio aí? Vai quebrar tudo hoje ou? Ah, hoje o bagulho vai ser louco. Vai sair mesmo? Tem umas 500 brilhos aqui pra tomar. Aí sim, pai. Já comemora tudo. Tá hidratando. Já comemora tudo a mesma, pai, ó. Tô hidratando. Vou bater a foto, não come. Eu tô comendo chocolate. A sua é a mais cheirosa, né? Eu tô comendo chocolate. A sua é a mais cheirosa, né? Tá comendo. Tá comendo. Tá comendo. Tá comendo. O moleque tá... Desde que hora sem comer, pai? Sim, claro. Desde meio dia? Vem. Tá desde meio dia. Será que vai dar prejuízo aí? Uns 8 tapioca. Só que você não faz aí. Caralho, destruíram, hein, pai. Só até que nem cheguei. Vem! Vem! A minha já chega. Saiu lá, ó. É boa essa aí, Victor? Claro que é, né, pai. Faltou os ketchup, né? Quer que tu pega ali? Pega lá. Hum! É bom? É bom? Ó a nossa aí, Felaz. Ó a minha chegou, Cecília da puta. Hum! Já comeu uma tapioca e um lanche? Eu pedi uma. Você uma? Eu... Eu já pedi outra. Do que? A boca. Eu pedi... Eu pedi de quinze anos no tempo. Mas tá aqui, ó. Nós tá aqui, ó. Poxa! Depois... Não vai ser no meu só, porque tem um dano. É. Essa é a sua? Tá bem, hein, mano? Tá bem pra caralho, hein, velho? Tirar uma foto pra você aí. Galera, tô guro na área. Acabei de chegar em casa aqui. Tava... Dando um rolê aí com o meu parceiro, Dersmith. Como vocês viram no meu Instagram aí, muitas pessoas me acompanham em todas as redes sociais. Queria agradecer todas as pessoas aí que tão junto. Muitas pessoas me perguntam, né? Quem que é esses meninos? Quem é os tcholas? Da onde que eles vieram? Blá, 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 blá. Bom, esses meninos aí vieram abençoados por Deus na minha vida, na vida da minha mãe. São três moleques, mano, que você vê que não... não foram corrompidos com a maldade do mundo. São três moleques que são muito bonzinho. Tem... Como é que eu pode dizer? Tem as falhas deles, né? Tem as dificuldades deles, né? Que eu tento trabalhar durante todo o tempo, né? Mas eu não... Às vezes eu não consigo estar presente lá na casa deles o tempo todo. Não consigo ver o que tá acontecendo o tempo todo. Mas sempre tô tendo uma passada lá. Sempre tento orientar eles o que é bom, o que é certo. Sobre o futuro, sobre o que eles querem. Tô aqui disponível pra ajudar eles, velho. Só que eles... Tão no sistema, né, velho? Quem tá ligado do que eu tô falando, né? Vive no sistema e... Espero que um dia eles acordem. Porque eu estarei disponível aqui pra ajudar eles, velho. De qualquer forma... Que eles precisar... Nunca eu negaria se o... Foca chegassem em mim. Pô, outro guru, beleza? Eu quero fazer um curso de inglês. Quero fazer um curso de... Qualquer merda, velho. Eu tentei colocar eles no curso. Nenhum interesse surgiu deles. Nenhum. Nenhum, fellas. E querendo ou não, o mais velho já tá quase com 15 anos, né? E eu comecei a trabalhar com 14. A vida começa muito cedo hoje em dia, né? E eles... Pô, eu não sei mais o que eu fazer, né? Eu tô no pé, tô no pé. Tô tentando. É difícil. Mas... Tamo aí. Espero ajudar eles aí o quanto eles precisar. E o quanto tempo eles tiver pra eles amadurecer. Eu vou estar lá esperando. E sempre orientando da melhor forma que o Silvio, né? Eu não tenho filho, velho. Sou tiozão ainda já. Eu já sou tiozão. Vou ficar... Tiozão da família. Ah, tudo bem suave de casar, velho. Tô bem suave de ter filho agora. Tô numa fase muito boa da minha vida. Seja profissional. Estudo. Estudo, cara. Hoje eu sou um cara que fala... Eu quero ir pra China. Eu vou. Quero ir pra Rússia. Eu consigo viver em qualquer lugar do mundo. Com um simples notebook. Uma câmera. Uma internet, velho. Então, porra. Eu acho que... Eu não consigo ficar preso. Manja. Falar. Eu quero ir pra China, menina. Nananana. 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 E aí vai começar a briga, né, velho. Porra. Porque dificilmente eu vou conseguir pagar duas passagens pra China, né, velho. Porra. Mal consigo pagar a minha. Eu sou um cara... Pô, gente. Domingo, segunda-feira, eu faço meus horários. Eu tava estudando agora há pouco. Mentira. Eu tava estudando antes de fazer esse rolê. Fui pra academia treinar. Imagina. Que menina vai aceitar treinar de domingo, onze horas da noite, velho. Depois da academia, voltei pra casa, me troquei. Fui com o Jerry, voltei. Tô editando o vídeo aqui agora. Vou abrir meu notebook. Vou terminar de enviar um trabalho da faculdade. Semana passada foi... Foi... Essas greves, bababá. Manifestação. Inclusive, até abastecir meu carro hoje. Eu tô com medo de ter greve novamente. E eu não consegui me locomover porque minha vida não funciona tão bem assim perto de casa, né. Minha faculdade volta. Meus treinos. Minhas gravações. Eu tenho compromisso. Tenho compromissos, né. Bem como todo mundo. Galera. Só queria agradecer de coração o apoio que vocês estão me dando aí. Vocês perguntarem dos meninos quem eles são. Então, vamos lá. Eles são três meninos que tem pai e tem mãe. Só que os pais deles são muito humildes. A mãe é empregada doméstica. O pai é pedreiro. Muitas vezes o pai e a mãe ficam fazendo hora extra. E mal conseguem ficar em casa. E mal conseguem ter tempo, às vezes, pra fazer um alimento pros meninos. Às vezes até falta, né. Mas eu tô sempre ali por perto. Ajudando. De todas as formas possíveis. Mal... Nem tudo que eu faço eu posto. Então, vocês acabam vendo 5% do que eu ajudo esses meninos. Que minha mãe ajuda esses meninos. E eu só peço pra não me julgarem. Por nada que vocês veem aí, né. Vem no canal, né. Muitas vezes é... O que minha mãe faz, ela nem gosta que poste. E tudo que eu poste é natural. Me sinto com vontade. Eu ligo a câmera. Eu vou lá zoar eles. Brinco. Então, não tem nada forçado. Não tem nada arranjado. Não tem nenhuma novela. Então, tudo que é real aí. Esse vídeo nem tem cortes aí. Foi tudo gravado aí. E... Eles moram em casa. Já tem uns 5, 6 anos já. E se vocês lembrarem. No começo do canal. Eles nem gostavam de sair o vídeo. E saiu naturalmente. E a galera ficou perguntando. Pá. Do nada. Apelidei eles de Tchola. E o Beto não gostou, né. Tá ligado? Quando o cara não gosta do apelido. O apelido fica eterno, né. Então... Um é o Tchola. Que é o Beto. O Ameba. Cabeça de feijão. E tem o Foca. Que é o Vinicius. Que é o mais velho, né. Que eu tô tentando. Levar ele pro bom caminho. Como todos aí. E... Tudo essa bondade. Veio... Eu herdei da minha mãe, né. Vocês tão cansados de eu ver essa história. Mas... Minha mãe sempre ajudou os familiares dela, né. E minha mãe, pô. Minha mãe não é rica, velho. Eu não sou rico. Nunca fui rico. Minha mãe é operária. Minha mãe aposentou numa empresa ganhando um salário mínimo. Não sei. Você entendeu? Então tudo que eu tenho hoje. Tudo que meus pais tem hoje. Eles construíram com muito suor, velho. Muito suor. Não foi nada dado de graça pra eles. Minha mãe não herdou herança de vô. Meu pai não herdou herança de vô. Então minha educação foi resumida em trabalho. Trabalho, trabalho. Nunca tive aquele incentivo de estudar, né. Minha mãe, vai estudar, filho. Hoje eu tenho outra visão sobre o estudo, cara. Hoje eu aconselho todas as pessoas que estão do meu lado a estudar, a fazer curso técnico, a ter um caminho. Quanto mais cedo você acha o seu caminho, você acha, você acredita, mais cedo vai vir as coisas pra vocês. Então, fala-se. Nada na minha vida veio de graça. Nada na vida da minha mãe veio de graça. E nada na vida do meu pai veio de graça. Meu pai é um caminhoneiro. Tem empresa de caminhão dele. Tá sofrendo por essa greve aí. Ele tá até triste pelo fato de ter jogado mercadoria fora. De ter prestação de carro. De ter prestação de funcionário. Que eu digo, né. Gasto com funcionário. IPVA. Seguro do carro. Bem outras dívidas, né. Então essas duas semanas pra ele foi bem cruel. Ele queria estar trabalhando nesses dias aí, mas não tinha diesel. E ele acabou nem indo fazer manifestação porque ele tava endividado. Ele não pode parar. Porque se ele parar, a dívida acumula. E ele explicou pra mim que tá sendo bem difícil. Mas eu tô aqui pra ajudar também. Se precisar, nós volto pro caminhão. Sem erro algum. Porque eu aprendi que se eu quiser, eu tenho que correr atrás. E se eu precisar, eu volto a ser quem eu era, velho. Caminhoneiro. Pra sempre, velho. Tem erro, não. Não nego trampo, não. A vida é experiência. Eu tive a experiência de passar por essa área. Quero agradecer todo mundo que tá no canal. Os Tchola tá comigo. Eu tô com eles. Valeu, Felas. Agradeça. Ajoelha, hein. E agradeça tudo que você tem, velho. As vezes você acha que não tem nada, velho. Você tem tudo, irmão. Bem como as vezes acha que você tem tudo, né. Carrinho. Casa. Mas você não tem o amor desses meninos, pai. Não tem a bondade deles, mano. Não tem o sorriso que eles têm. Por coisas simples, como a simples tapioca. Simples pizza. Você viu no meu snap. Eu perguntei pro Beto o que ele faria com cem reais, velho. Ele, sem almejar. Sem hesitar. Ele falou, compraria uma pizza. Tipo, mas ele tava comendo tapioca. Então os moleque, abençoado por Deus, velho. É uma simplicidade e uma humildade no coração que estaria aqui disponível. Espero ver esses moleque aí sendo vlogger, sendo sei lá, mano. Os moleques são novos, mano. O que eles quiserem ser, eu vou apoiar de coração, velho. Mas vai ter história. Porque o canal só tá começando, irmão. Imagina o véio, esse Tchola grande, conseguindo as coisas deles. E tá tudo catalogado aí, velho. Essa é a minha intenção na vida, mano. Ajudar o próximo. Custar nada, brother. Se ajudar. Custar nada. Tamo junto, fellas. Fideriza aí, mano. Tamo junto. Tem Tcholas, tem Toguro, tem Tapioca da Dinda. É nóis, fellas. Obrigado. Queria agradecer também a Tapioca da Dinda aí por sempre receber a gente. Sempre abrir de portas abertas o estabelecimento dele. E segue lá, fellas. Tapioca da Dinda e tal. Dá uma moral pro Cadu, mano. Parceiro nosso aí. Que sempre ajuda o Tchola. Foda, mano. Sempre abre as portas pra gente lá. Nós quebra lá tudo. E a gente sai zero, zero, mano. Valeu de coração, fellas. Obrigado. E se eu tô aqui hoje, se eu tô conhecendo tudo que eu tenho hoje, são graças a vocês, mano. Sou muito grato a vocês, velho. E gratidão é um sentimento que poucas pessoas têm, mano. E esse é um adjetivo principal que eu valorizo na minha vida, mano. Gratidão. Sou muito grato. Obrigado, fellas. Comênvio. Juntos. Tchau. Obrigado.